Foi sancionada a lei que proíbe reconhecimento público a exploradores de mão de obra escrava. A norma altera um artigo sobre denominações de bens públicos e não permite que uma pessoa condenada ou conhecida pela exploração de mão de obra escrava seja homenageada com nomes de obras, monumentos ou ruas, por exemplo. No fim do ano passado, o Ministério do Trabalho divulgou a versão atualizada da lista suja do trabalho escravo, que a cada seis meses traz o cadastro de empregadores flagrados explorando pessoas em situação semelhante à de escravos.